Um estilete dentro da blusa, na hora do high five, e eles conseguiram ver com o brilho da luz. Assim, brilhou um treco na mão, viu a segurança, puxou a mão dela. Olá, internet! O K-pop invadiu esse canal, querido. Conseguimos. Foca no K-pop. Sempre quis mandar o Olá, internet. Tô muito feliz. Hoje, o Foquinha FBI precisava de uma ajuda especial, entendeu? Porque K-pop é com vocês. Essas maravilhosas. Olá, galera. Meu nome é Bob Edilich. Eu faço uma porção de coisa dentro do K-pop. Eu trabalho na Quimera junto com a Erika. A gente faz produção de shows de K-pop, mas já produzimos e trouxemos vários artistas pra cá. Já foi MC de vários shows também de K-pop. E a gente também tem o quê? O K-pop, né? K-pop, papo, 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 papo. Sabe muito pela cabeça, né? A gente faz um podcast aí, K-pop, no Spotify. Meu nome é Erika Imenes, eu sou co-podcaster de Babi. Sou co-autora do livro K-pop Manal da Sobrevivência, com a Babi, com a Natalia Pak. Sou produtora, fundadora da Quimera Media. E agora elas estrearam K-pop no Spotify. Primeiro originals do Spotify aqui no Brasil. Voltado para K-pop, inclusive, porque, né? É o primeiro podcast de K-pop, de K-pop. É isso. Inclusive, eu participei de um episódio. Em breve, gente. Tava querendo fazer há muito tempo o fato sobre K-pop. Sim. E aí, eu ficava meio insegura, porque assim, não é a minha área, não manjo muito de K-pop. É um tema difícil, né? Acho que só quem estuda, entende mesmo, que sabe falar com propriedade. Então, chamei vocês aqui pra gente fazer cinco fatos que nem todo mundo sabe sobre K-pop. Amo. Beleza? Amo. Eu quero saber que eu sei que tem exigências bizarras pra trabalhar no K-pop. Isso é bizarro. É como produção, né? Como produção, é. Se você vai trabalhar com K-pop, se você vai trabalhar com idol coreano, isso não necessariamente nas produções internacionais, pode rolar também com as empresas. Por exemplo, tem empresas que, se o grupo é masculino, um grupo jovem, né? Um grupo dos menininhos lá, bonitinhos e fofinhos, a exigência pra você fazer parte da equipe de produção, se você for mulher, é que você tem que ser mais velha, comprometida e feia. Como assim? Parece um pouco bizarro, a gente não. Parece não, é extremamente bizarro. É extremamente bizarro. É porque, né, pras pessoas que falam, sou bizarro, a gente já tá acostumado com isso. A gente foi tipo, ah, mais um fato. Até a gente que tá acostumada, a gente fala, é o quê? Pois é, é esquisito mesmo, assim. Não acontece em todas as produções, não é assim sempre, não é, né? Mas existe essa exigência aí. Mas eu acho que é uma, talvez uma tentativa deles de evitar qualquer tipo de escândalo, porque pra quem conhece o K-pop e tal, sabe que a questão do escândalo é muito profunda, assim. Qualquer tipo de escândalo de namoro, ou de, sei lá, flert, flert, né, que tá, flert, flert. 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 Qualquer tipo de coisa que possa parecer algo assim, é um escândalo muito grande. Então, sei lá, se rola o medo deles olharem alguma menina estrangeira e falarem... Nossa, que gatinha. Mas, gente, defina a feia, né? Porque assim, começa por aí. Porque o padrão de beleza deles é coreano. Eles têm um padrão muito definido do que eles acham bonito, né? O, a V-line, que eles chamam, que é o queixo aqui em forma de V. O olho é um grande, porém puxado, um amendoado puxado. Cabelo liso e pra mulheres, né? De preferência, comprido. Aquela coisa bem conceito de feminilidade que a gente já tá meio que precisando discutir por aqui. Eles ainda têm esse ideal de padrão, né? Padrão de corpo, que pra eles é bem magro. Então, isso eles consideram bonito. Então, se você não tá nesse padrão, você não é considerado bonito. Gente, puxado. É, e aí se você é comprometida, é como se fosse uma grande garantia. Tá, então vamos pro segundo fato. Bora. Que é a maldição dos cinco anos. Olha a maldição dos cinco anos. Porque é o seguinte, a primeira geração de idol, lá no começo, quando eles começaram a fazer boy band, girl band na Coreia, sabe? Foi um estouro na Coreia. Eles falaram, meu Deus do céu, adolescente compra coisa. Vamos fazer grupo adolescente. Os grupos não duravam mais que cinco anos. Era muito intenso, era muito bizarro, de, ai meu Deus, ricos. E não durava. Você descarta, a verdade é que assim, é o mercado. Ficou descartado. É o mercado. É tipo os 27 anos do cantor de rock. É, é isso. É a versão coreana. O negócio do cantor de rock, eu acho que é mais que a galera se acaba mesmo. É, sim, é a versão no drug. É, mas a versão da Coreia, acho que é mais que você acaba sendo descartado. Porque tem sempre alguém mais novinha, mais bonitinha, mais não sei o que, que chega lá. É o mercado. Que grupos estão perto dos cinco anos? O BTS está no quinto ano. Mentira. Não, o BTS está tudo bem. Mas pra você ver como é um grande tabu, ou como é uma grande coincidência da maldição. Eles ganharam recentemente alguma premiação na Ásia. E aí todos eles se emocionaram muito. E não é como se eles não estivessem mais acostumados a ganhar premiação, né? Que estão ganhando tudo que eles vêm por aí. Sim. E aí o Dini vira e fala assim, então, né? Porque no ano passado a gente não estava numa boa condição, a gente pensou aí se separar. A galera surtou na internet. A internet ficou tipo... Sério? Rolou isso? Rolou isso. Lembrou onde anda a Psy? Psy anda com a própria agência agora. Ele saiu da LID e mandou a própria igreja dele. Arrasou. PNation. Mas ele está fazendo música ainda, cara. Ele faz música ainda, mas eu acho que agora ele vai dar uma focada na PNation, porque inclusive eles anunciaram audições mundiais pra recrutar trainee. Então eles assinaram com alguns artistas que tiveram tretas com as pessoas da agência. Eu amo. Ele tá pegando todo mundo que tretou com a agência e que a gente falou, pelo amor de Deus, a carreira deles vai acabar, alguém me ajuda. Ele arrasou. Ele captou. Ele captou ali. A Jessica é uma revista. Que rolou aquela questão deles terem sido expulsos da empresa. A gente vai falar deles. Calma, segura esses spoilers. Então, já que a gente tá falando de Spotify, K-pop, podcast e tal, vamos falar sobre o consumo de K-pop no Spotify, que cresce muito no Brasil e no mundo, né? Sim. A gente já sabe aí que o que o Brasil é, se não me engano, o segundo ou um dos maiores mercados. Um dos maiores mercados de K-pop no Spotify no mundo. Conseguiu uma passão exclusivona aqui, só pro meu canal, que BTS foi o segundo grupo mais ouvido no Spotify no passado, só perdendo pra Imagine Dragon. Ou seja, o K-pop, a gente tem um grupo de K-pop que é o segundo grupo mais ouvido no Spotify no mundo todo, que a gente perde só por isso, mas, gente, é demais. É demais. Vamos trazer informações exclusivas. 10 grupos de K-pop mais ouvidos de todos os tempos no Brasil. Primeiro lugar, BTS. E surpreende um total de zero pessoas. Segundo lugar, EXO. EXO, EXO. Terceiro lugar, Blackpink, Girlbauer. Blackpink, in your area. Quarto lugar, Big Bang. Reis. Big Bang, inclusive os caras estão no exército e eles permanecem no topo. Assim, eles lançaram uma música, enquanto a gente tava no exército, não tem MV, não tinha nada e a música tava... E a música tava... Metade tá no exército, metade tá promovendo no Japão. Deixa pronto. Iruma. Iruma. Com Blackpink, Kiss and Sacan. E Blackpink aparece em sétimo com o Dudu, que é bem famoso, né? E também em oitavo com esse jogo. Oitavo, sim. E em décimo lugar também, com o Bumbayal. Ou seja, a gente é uma dominância de Blackpink e BTS. Ou seja, vocês gostam de bater bunda, né? Só tem música de bater bunda. É isso, música de baterção. Esse ano, o BTS vem pro Brasil de novo, né? Vem pro Brasil. E vai ser... O que você tá esperando? Que na verdade, só a casa é a pessoa. Mas a gente avisa, assim, que o BTS vem todo ano agora. Mas a gente já gosta muito. Eles já tinham vindo três vezes? Três vezes. Mas agora eu acho que vai ser a brisa mais impactante. Agora é estádio. Primeira vez de K-pop no Brasil! Será que eu consigo entrevistar eles, gente? Amiga, vamos na força. Vamos na foco, força e fé e foquinha no K-pop. Sim. Por favor. A gente avisa que é muito difícil. Desde que eles vieram pela segunda vez pra cá, eles tiveram pouco espaço de divulgação. Nuno, na verdade. Nuno. E não, às vezes, por chatice, não é nada disso. Mas, às vezes, o schedule é realmente tão apertado, os caras tão cansados pra caramba. Então, às vezes, acabam abrindo a agenda pra entrevista. Mas, assim, esperança é sempre a última coisa. Vocês conhecem eles, né? Conhecemos eles pessoalmente. E como que foi? Conta aí, dá um... Erika não vai errar a data agora. 2014! Erika sempre que fala sobre a entrevista que ela vem com o K-pop. Eu não absorvo essa data. Toda eles são recentemente lindos. Rebocados. Rebocadíssimos. Rebocadíssimos. Mas estou acostumada porque é idol. Natural. O Jimin, né? Eu queria falar uma coisa. O Jimin tem uma pele que eu não entendo, lindo. Simplesmente eu não imagino o mundo. Mas eles são um dos grupos mais educados que eu já entrevistei de K-pop. Existe uma educação asiática que a gente tá acostumada? Existe. Mas genuinamente educados. Fora das câmeras. Na hora que a câmera apagou, eles continuam... Que eles têm necessidade dela. Que muitos artistas, às vezes, são tão legais assim. Que não tem necessidade de você ser bacana porque ninguém tá olhando. Os caras são realmente muito educados. Super educados. A gente deu um monte de guloseima brasileira com os caras. Deu passota. Ah, eles gostaram? Deu guaraná. Na verdade. O que a gente ficou sabendo é que a cestinha, só sobrou cestinha no quarto do hotel. Bom, então vamos pro próximo, que eu quero saber a questão do namoro, né? Quando você é idol e começa a namorar um idol com o outro e dá maior bapho. E aí, galera do K-pop? A gente veio aqui só pra chamar vocês rapidinho, uma pausa. Rapidinho. Pra se inscrever no canal da Foquinha, que você provavelmente já tá inscrito. Porque você é uma pessoa maravilhosa de bom gosto. Não tá, não. Tem uma gente que não tá. Ah, não. Então vocês podem se inscrever, seus cafopeiros doidos. Pra gente pôr os idol aqui, ó, fazer um monte de coisa. A gente continua falando ainda mais de K-pop, galera. E aí, vocês vão pro K-pop lá no Spotify ouvir a gente no K-pop, papu, 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 papu. Se um idol namorar com uma pessoa que não é idol, até tá tudo bem. Acontece. O problema é quando são dois anos. Acontece. A gente tem alguns artistas, né? A gente tem alguns artistas. Esse ano teve uma menina de Blackpink e um do Exo. Ou seja, dois grandes supergrupos. Kai do Exo e Jane do Blackpink. Eles foram desmascarados. Como é que foi isso? Eles geralmente namoram na Nokia, tá? É muito difícil uns que falam assim, oi, essa é minha casa. Não é legal quando namora? Porque a gente sempre ama quando, tipo, dois pavolos começam a namorar. Então, a gente ama. A gente ama. E eu sei que muitos fãs amam também. É, então, os fãs também. Mas o mercado lá, ele quer que o artista seja exclusivo dos fãs. Ele quer que o artista seja sempre um anjo. Casto, a Tere. Tem fã que, inclusive, até hoje acreditam que o idol dela é verde. Não é assim. Tem um tabloide. Tem um tabloide. Um, não. Tem alguns tabloides coreanos assim. Eles amam tabloide. Mas tem um famosíssimo. Sátio de TNZ. É. É. É o saco de vacilo dos tabloides. E eles têm uma tradição muito chata que eles expõem os idols todo 1º de janeiro. Não, você virou um ano, você já fica preocupada pensando no meu Deus. 1º de janeiro. Quem é a carreira que eles vão derrubar? É, só descobre assim. Tipo, na Muqui e tal, eles nunca são vistos em público. Não. Existem alguns macetes que eles fazem. Tipo, por exemplo, às vezes eles se encontram no carro de um amigo em comum. Ou numa festa de um amigo. Ou numa festa com várias pessoas. Ou em comum. Richard não mexe. Richard não mexe de fazer a festa na casa dele, convidar todos os amigos. E aí tem uns que pegam no meio. Nossa, que puxada, né? É, não sei o quê. Qual caramba desse tabloide aí? Dispatch. Dispatch. Tá, mas os fãs odeiam. Há muito tempo atrás, aí uns casais mais antigos, mas que naquela época eles eram power couple. Naquela época os dois grupos faziam muito sucesso, que era o Joker do Beast e a Kuhara do Cara. Eram dois mega grupos da segunda geração. E aí quando anunciou o namoro dos dois e as agências confirmaram, também foi pelo Dispatch. lançando foto à torta e à direita, acompanhando vários dates dos caras. E aí na época eles têm um fã club, certo? Uhum. Lá na Coreia o fã club oficial chama de fancafé. É como se fosse um... É um sádio oficial. É tipo um fórum. É tipo um fórum. Mas você se inscreve, tem carteirinha, é tudo bem oficializado. Da noite pro dia foram 300 mil pessoas que saíram do fancafé do Beast quando o Joker assumiu que tava namorando a Hara. Caraca. Foram. E ali teve queda de ações da Club Entertainment, que é a agência deles. Nossa, que pesado. Eles perderam contratos de marcas que eles tinham pra propaganda, perderam todos vários contratos. Só com a Juna Moura. Com a Juna Moura. Gente, que puxado. Olha, e vocês acham que tem problema com o Crush? Olha lá. Olha aí, que puxado. Ai, o Crush não me responde muito. Os caras precisam passar o telefone dentro do sanduíche, dentro das empresas. Eles falavam isso e o outro dia foi falar isso. E os Zayla ficaram tudo... Cala boca, não fala! Aí eles tipo... Bota o telefone num papelzinho dentro do sanduíche e vai passando sanduíche muito mais. Ah, não. Não, não, gente. Tem vários truques, assim. Mas a gente teve um casal que até comentou lá na frente que era que eu mando calar a boca. É agora, é agora, é agora. Se Ryuna, que era do Four Minutes, né? E Ryuna sempre foi tipo diva Moura incrível, maravilhosa, da Coreia. Ryuna. Ryuna. Ela participou do clipe do Gundam Style. Sim. Era a Ruivinha que tava dançando e tal. E ela era, tipo, famosíssima. Ela é famosíssima. Ela é famosíssima. Era ela quem segurava a Kyuubi do internet inteiro ali, tá? É o que eu ia falar. Ela é riquíssima. E daí tinha um outro moleque, de um grupo chamado Pentagon, que era o E-Down. E aí, depois de muito tempo, foram anunciados que eles estavam namorando. A Nid anunciou que eles estavam namorando. A Kyuubi negou, disse não namorando. A gente já falou, não, gente. Que isso, né? Mentira. É, ele dá um like post no Instagram dela e fala, a gente tá namorando. Tô pegando sim. Ela falou. Foi no Instagram o dia seguinte, tô pegando. Eu gosto quem gostar. Eu não tô pegando mesmo. Estamos namorando. Também ela. Nossa, imagina o quanto que isso não cansa. E daí, o que aconteceu foi que... Nossa, foi um estouro ano passado. Ficou todo mundo, tipo, desesperado. O que vai acontecer com eles e tal. Porque a Kyuubi ameaçou expulsá-los da empresa. Deixou exigendo. Ela foi afrontosa. Foi afrontosa. Isso porque eles estavam em plena promoção de comeback. Então assim, foi bem chocante. Cancelou toda a agenda dos bichos. E aí? Aí eles falaram, ah é? Então tchau. É, é por isso. Quebrou. Quebrou contrato. Acabou contrato. A gente não tem muita noção se eles foram realmente expulsos ou se eles quebraram o contrato. No fim das contas... Mas eles só não quiseram mais aquela situação. Não quiseram aquela situação. Gente... E aí desde então... Ai, se vocês seguirem no Instagram. Tampou aqui no Instagram desses meninos só. É sério. E aí as fotos são eles se beijando. Coisa que você não vê algo fazendo. Você não vê toquinha. Hoje? Hoje? Ainda bem. Gente, adorei. E aí agora eles foram assinados pela App Nation, que é a agência do PUSAI. PUSAI assinou com eles. E a gente foi uma segue arrepiada, galera. A gente ficou muito feliz, sério. Entendi. Vamos para o quinto e último fato. Que eu sou muito curiosa. Dá até calor isso aqui, porque isso aqui tá forte. Tá forte. Vamos manter o look. Vamos manter o look. Eu vou segurar o look. Sou idol. Sou idol. Então me contem sobre essa história de submundo das stalkers dos idols. Porque... Calma. Você tem tempo? Existe um nome pra isso, um nome coreano, que a gente vai fazer uma pronúncia bem pobre aqui. Sasaeng. Sasaeng. É literalmente um submundo. A gente não tá zoando. É tipo uma máfia. Imagina que elas são... E aí eu vou falar elas, porque é muito mais comum você ter mulheres como Sasaeng. Tá? Elas... Ou elas são muito ricas. Tipo, grana não. Família com muita grana. E aí tem tempo livre, porque tem muita grana. Ou elas não tem grana, mas elas são viciadas nos caras. E aí elas dão um jeito de arranjar grana. Ou seja, a gente tem história de menina que os pais davam grana pra elas. Pra ela pagar a escola, ela guardava pra comprar a coisa do Idol. É... Meninas que... Ou pra seguir mesmo. Ou pra seguir, né? A gente já chega lá. Meninas que fazem... Pega trampo de barista. Porque lá é muito comum, né? Nas cafeterias ou outros trampos assim. Pra bancar o estilo de vida. Mas aí qual que é o estilo de vida? É... Vamos lá. A gente tem companhias de táxi clandestinas, que são pagas pra seguir a Idol 24 horas por dia. Pra saber o paradeiro dos caras. Que que eu não sei. Pra saber o que que eles tão fazendo, com quem eles tão se encontrando. Elas descobrem o endereço da casa deles. Elas descobrem o telefone deles. Elas descobrem o telefone da família deles. Elas vendem essas informações. Ah, eu tava me achando FBI, gente. Não, elas são... É outro nível. Tem mina que segue os caras na turnê. E compra passagem na classe executiva caríssima. Pra sentar a casa dos caras. E ficar 20 horas do lado dos caras na classe executiva. Gravando e puxando assunto com eles. Meu Deus. A gente já teve que trocar... Trocar passagem de avião na... Tipo, meio em cima da hora do voo e tal, não sei o que. Porque a gente descobriu que tinha uma sessenta que tinha comprado do assento do lado. Do artista. Mesmo? E aí ficamos sabendo. Entrando, né? Tivemos que trocar o lugar do pessoal. Qual foi a coisa mais louca que elas já fizeram? Nossa. A gente não consegue ter um top 1. Imagina que tem muitos top 1s, assim. Já teve sessenta que deu tapa na cara de idol. Porque ela falou que ela queria que ele lembrasse dela. Pra bem ou pra mal. Do nada um tapa na cara. Ele saindo do schedule, não sei se ele tava na agência. Cara, isso tipo, sei lá, elas não podem ser presas, levadas pra delegacia. Podem. Tem algum mandado que não pode se aproximar. Poder pode. Mas a gente tem só uma coisa muito real. Por mais que isso seja uma coisa que não é ok, que pode dar prisão, que pode... É até errado. Que machuca as pessoas. Falando muito real, as empresas ganham muito com isso. Meu cara, a menina dá um tapa na cara. Taca. Mas assim, é porque as empresas que ganham muito com isso. Elas, elas somem muito. Ah, é verdade. Elas consomem muito a água, elas consomem muito... Elas compram tudo. Elas compram tudo. Então as vezes as próprias empresas se fazem de cega, não tô vendo. O que eles fazem é, eles sabem quem elas são. As principais, eles sabem quem elas são. Já teve sessenta que colocando laxante em café que deu pra Idol e Idol passando mal no meio de performance, porque tava lá suando frio, errou coreografia, machucou o braço. O dela entrar com uma lâmina, com um estilete dentro da blusa, na hora do high-five, e eles conseguiram ver com o brilho da luz, assim, brilhou, entrou com uma mão, veio em sobrança, puxou a mão dela, porque ela tava com um negócio que ela falou que ia dar o high-five pra misturar o sangue com o dele, porque que... Meu Deus! Gente! Eu tô muito chocada. Não, é isso que você vai encontrar no podcast das meninas, e sim, muito mais. É isso, uns babados. Aqui na descrição vai tá o link pro podcast das meninas, vai lá ouvir, segue, se inscreve, eu falava que louca. Se inscreve? Não. Vai lá seguir as meninas, nas redes sociais delas também, no K-Papo, toda segunda-feira lá no Spotify, entendeu? Então vai ter muito conteúdo, eu vou estar lá também falando sobre K-Pop, vocês, eu amei muito participar, e quero vocês de volta aqui no canal. Eu tamo aqui, ó. Foca no K-Pop, foca no K-Pop. Exatamente. Esse estúdio aqui, ó, põe um colchão aqui e tô aqui. Nossa, mas eu vou trazer um pôster bem grande de K-Pop pra botar aqui no mundo, tá? É assim? E a gente é feita. Eu sou a pessoa maior, pronto. Fechou, gente. Finger heart, isso. É muito bonitinho isso. Fofo, né? Fofo, 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 Fofo. Inscreva.